A última prova do Campeonato Brasileiro de Downhill roubou a cena em Simão Pereira no estado de Minas Gerais. Uma equipe do RU pegou a estrada e chegou até lá para trazer tudo o que rolou nesse evento especialmente para vocês. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. Tchau. A vitória é muito boa, é a primeira vez que eu participo do brasileiro da SBMTB e ganhando a vitória na Júnior, foi demais, foi incrível, a descida foi muito boa, e pô, fiquei muito animado aí com a vitória. Eu espero que vocês tenham curtido o programa de hoje, valeu pela sua companhia e até a nossa próxima edição, fui! Tchau.